Você se vacinou ou você decidiu não se vacinar? Será que isso faz alguma diferença no seu trabalho como house cleaner? Você tem clientes que pedem para ver a sua carteirinha de vacinação e você não tem essa carteirinha? Como que você faz? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, pessoal! Oi, gente! Hoje, nós vamos falar sobre vacinação. Nós vamos falar sobre vacinação. Alguns clientes estão pedindo para algumas house cleaners para mostrar a carteira de vacinação delas, para mostrar se a helper delas tem vacinação e isso está deixando uma situação muito difícil, uma situação difícil porque tem pessoas que não têm e têm medo de perder o trabalho. E elas me perguntam, o que eu faço? What do I do? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, eu quero lembrar vocês que eu tenho um Instagram, um Instagram, Luciana Saragor, que lá tem dicas de inglês todos os dias. Eu ensino pelo Instagram várias coisas, várias expressões, várias músicas traduzidas que eu trago lá e isso está ajudando muita gente a aprender inglês. O meu Instagram não é focado no house cleaning, como é aqui esses vídeos que eu faço, como são os vídeos que eu faço aqui no YouTube, mas tem muita coisa boa lá para você que está aqui nos Estados Unidos e quer aprender inglês útil, ok? Não inglês inútil, não inglês que palavras difíceis que você nunca vai falar nem em português. Aqui a gente aprende o inglês útil, right? Se você está nova, novo aqui nesse canal, se inscreva, subscribe, que assim eu trago mais pessoas a ter esse conhecimento, a aprender inglês e também a aprender dicas de house cleaning aqui nos Estados Unidos com esse foco de que é muito melhor quando a gente consegue se comunicar com os nossos clients, right? Então já dá um like nesse vídeo aí que eu sei que esse assunto é um assunto que tem muita gente com dúvida. So let's get into it! Eu mesma, me, myself, já passei por essa situação de o cliente querer ver a carteira de vacinação sua e da sua helper, né? Foi uma situação em que eu estava, na verdade, deixando uma casa, stop cleaning a house e estava colocando uma outra pessoa no meu lugar. E aí o cliente, como uma forma de o cliente mostrar que não estava feliz, não estava happy com essa change, né? Com essa mudança, começou a fazer várias exigências, né? E one of them, uma delas foi, ah, eu quero ter certeza que a pessoa que entre na minha casa esteja vacinada. I want to make sure the person is vaccinated, né? Vacinada, vaccinated. Ou a short form, né? A forma curta que eles falam a palavra vaccinated é vaxxed, né? So you need to be vaxxed. Você precisa estar vacinado. Enfim, uma coisa que talvez as pessoas não tinham ainda percebido é que mesmo você estando vacinado, você pode carregar o vírus, pode pegar o coronavirus, que foi o meu caso, vacinada, eu peguei o coronavirus. E não teve como, realmente não faz com que você deixe de pegar, faz com que você tenha menos sintomas, né? So, é bom ter na consciência de que it doesn't matter, não importa se você é ou se você não é vacinado, você pode pegar como você pode passar o vírus. Então, isso é irrelevante, é irrelevant. Mas, many clients, especially the older ones, né? Muitos clientes, especialmente os mais velhos, né? As pessoas que têm outros problemas de saúde, ficam muito preocupadas. Very worried about this. Então, uma das coisas é, se você tiver um relacionamento mais próximo, né? A close relationship com o seu client, você pode dizer a eles essa explicação. Olha, it doesn't matter, né? Não faz diferença se uma pessoa é vaccinated or not, né? We take all the precautions. Nós tomamos todas as medidas de precaução. We wear masks, we wear gloves, we disinfect our equipment, né? A gente usa máscara, luvas, a gente desinfeta o nosso equipamento pra make sure, pra ter certeza que we are clean, né? Nós estamos limpos e entramos na sua casa sem trazer o vírus, né? Isso é uma coisa que você pode dizer, né? Você pode sim se negar a mostrar a vax card, né? O seu cartão de vaccination. Por quê? Porque isso é medical privacy, né? Quando você vai aqui nos Estados Unidos, quando você costuma ir numa clínica, num doctor, e de repente você não gosta desse doctor e quer ir em outra, lá, across the street, do outro lado da rua, em outra clínica, Aquela clínica lá que você foi first, que tem todas as suas medical information, a sua informação médica de todo o seu histórico, precisa passar a sua informação pro outro doctor. Aquele lá, ele não tem permissão de te tratar sem ter recebido permissão, sem ter recebido as informações dessa other clinic. Por quê? Porque você precisa assinar um papel dizendo que você dá permissão de que todo o seu histórico médico seja passada pra outra clínica, que outras pessoas saibam do seu histórico médico. This is very serious here. Isso aqui é muito sério aqui. Então, você não precisa ficar passando a sua informação médica pra everyone, pra todo mundo. Ah, é que eu tenho... Você pode dizer pro seu cliente que você, because of privacy, you prefer not to share this information. Você prefere não dividir essa informação com ele. Se você é, se você não é vacinado, se você quer mostrar o seu cartão ou não. Nessa situação, pode acontecer da pessoa falar, ok, I don't want you cleaning my house. Não quero que você limpe a minha casa. Então, isso é uma escolha que você faz, né? Se você não quer mostrar, você corre o risco de não continuar limpando essa casa ou não fechar a limpeza, né? Se é uma first time que você tá talking to the person. Então, é uma coisa que você tem que pensar se compensa, se não compensa. E aí, vai ficar na sua decisão. Your decision. Né? Eu conheço pessoas que trocaram de emprego por essa questão de o emprego pedir que seja vacinado. Então, são escolhas, são choices. Você pode escolher ser ou não vacinado. Você pode escolher ter ou não as consequências, tanto de um lado quanto do outro. Right? Eu não tô dizendo aqui que você deve se vacinar, que você deve mostrar a sua carteira. E também, ao mesmo tempo, não tô dizendo aqui que você não deve, que você não deve mostrar. São choices. Certo? São escolhas que você tem. So, think about them. Pense nelas. E como você vai dizer pro seu cliente o seu lado. Right? E mais uma coisa. Você sabe como que você fala pro seu cliente, por exemplo, quando você quebra alguma coisa dentro da casa? Como que você vai dizer pra ele se você pode substituir? Ou se, por exemplo, você vai ter que desmarcar a casa aquele dia e vai ter que ir pra outro dia. Você sabe se comunicar com relação a essas coisas? Bom, eu tenho um e-book, eu tenho um guia pra house cleaners aqui nos Estados Unidos, que tem todas essas frases ali prontinhas pra você. E você, nesse guia, você tem um e-mail lá que você pode mandar pra mim e falar assim, inclui tal frase. E aí, na próxima edição, eu vou ter as novas frases lá pra vocês terem um guia completo. Junto com esse guia, que tem várias informações em várias situações que você pode ter dentro da casa com o seu cliente, também tem dois bônuses. Um bônus é um agreement. um acordo que você pode entregar pro seu cliente. Você muda o nome ali, faz as modificações e você entrega pro seu cliente o seu contrato, que ali mostra o que você aceita, o que você não aceita, a sua taxa de cancelamento, se o cliente cancela em cima da hora. Todo esse tipo de coisa que é importante você já falar antes de começar a limpeza pra você não cair aí numa armadilha, numa trap. Esse é um bônus e o outro bônus é onde eu ensino certinho como você faz pra você dar os preços na casa, fazer o cálculo certinho, sem errar, pra você não ficar mais naquela casa pensando de que, ai meu Deus do céu, essa casa não vale a pena pra mim. It's not worth it. Não vai ter mais isso, porque agora você não vai ter mais erro. Você vai acertar com o valor que é a calculadora que você faz ali, através daquelas instruções que eu dou pra você poder fazer a sua limpeza no preço certo. Right? So, this is available. Esse e-book já está disponível. O link do e-book tá aqui embaixo. Você clica nele e você vai lá e aí você vai ser uma house cleaner de sucesso, de success. Que é isso que a gente quer, certo? A gente quer progresso. A gente não quer viver aquela vidinha, não, de house cleaner fazendo conta na moedinha pra pagar o aluguel no dia 1. Não, 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 não. A gente quer crescer, a gente quer ter sobrando, a gente quer ter abundância. Então, é isso que você precisa fazer. Você precisa ir atrás de melhorar, de se melhorar, certo? Então, essa é uma das coisas que você pode fazer. Com esse e-book, você vai ter um suporte ali na palma da sua mão pra você resolver as coisas que você precisa resolver. Certo? Well, so, going back to the subject of vaccination, voltando lá no assunto da vaccination, você tem o direito de dizer pro seu cliente se você é ou não é e se aí você vai decidir qual que vai ser a sua reação com o seu cliente. So, your client pode dizer ah, se eu não quero vaccinate, quem não é vaccinate aqui na minha casa. Ok, você tenta explicar o que eu disse antes que não doesn't matter, mas se for mesmo assim, ok, né? Você sai e coloca um cliente até com preço melhor ali no lugar daquele. A pessoa quando começa a fazer certas exigências pessoais, ela tá querendo ser dona da sua vida, querendo ser dona da sua soul, da sua alma. Você tem aqueles clientes que querem ser donos da sua alma, eles querem controlar coisas que não tem a ver, não tem ali o assunto do trabalho, que é controlar com quem você sai, quer controlar onde você compra os seus produtos de limpeza, sabe assim? São coisas que não tem o cliente e não pode entrar nesse âmbito. São coisas da sua vida. Então, aprenda a separar uma coisa da outra pra você ter sucesso como empresária. Right? Anyway, thank you very much for watching and I see you in the next video. in the next video.